Levanta a perna para passar a perna. Estica a perna. Uh, carai que eu fiz, olha. Ele vai dar certo. Isso aqui é a... Retroque final, tem que dar? Ô, Vitinho. Separa essas imaginhas para mim depois. Se tiver jeito, né? Se não tiver jeito, rápido. Só sem as forças? Sem as forças. Porra. Dá braço. Agora, fora ele é feito lá. O que é que não morre? O que é que você usa ou lembra? Isso é mel? Hã? Mel? O que é que não é? Não. O que é que está ali? Não. O que é que está ali também, né? Dá no coquinho. Calma, garoto. Aqui, olha. Ótimo. Aí você vai ficar... Só a gente, quando estiver pronto, você fala lá, viu? Vem cá agora, cara. Vem cá atrás. Vem cá atrás, ó. Vem cá pra mim. Ô, Betinho, quer pegar esse aqui, não, Betinho? Quer pegar esse aqui também, não? Não, é assim, tá bom. Nossa, que coisa! Olha, você tá tanto fodido, entendeu? Calma, calma. Mas a vítima escolhe o tanto que sangra. Vem cá atrás. Vem cá atrás. Vem cá atrás. Já podemos montar a cena, viu, Pat? Já podemos? Tem que ser um... Onde que tá o papel? Onde que tá o papel pra qualquer pessoa entrar lá, Sargento? Aí deixa raso, deixa segura. Você vai ficar de costas lá, viu, negão? Tá bom? Vai, então... É isso mesmo. É isso mesmo. É agora, é agora. Pessoal já tá vindo, Pat. Agora vim aqui. Pessoal já tá vindo aqui. Não, não, não. É a verdade. É a verdade. É a verdade. Não, não pode abrir. Não, não pode abrir. É aquele celular. Não, não pode abrir. É a verdade. É a verdade. É a verdade. É o que você tem, sai áudio. Sai. É igual da... É igual da... Ah, moço. É igual aquela do estúdio lá da TV? Não é, não. É, moço. É pequenininha assim, não. Não é, não. Que isso, moço. O estúdio da TV é igual, moço. É dessa que eu tô querendo comprar, ó. Olá, João. Tá bom, caô. Tô com o público, de mim, aberta a Semana Nacional do Trânsito. Em Teó, furtivo. , gentileza. Outro público se exaltar, agora, para a presença. Bom dia, e vindo que quererem sair da palestra, assinem realizadas aqui. O que é isso? Fala envelope, né? 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 A quantidade de drogas foram apreendidas. Fala envelope, né? 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 O que aconteceu? Eu pensei que era verdade. Não é? Mas eu quero que você saia isso. Obrigado a propriedade. Eu trabalho. O que aconteceu? 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 Atenção! O que aconteceu? O que aconteceu? E a primeira vez, o que aconteceu com a família? A primeira vez, A primeira vez, a primeira vez, O que é a importância desses eventos, de evento para os usuários das vias aqui em Teufatórios? Na semana da abertura da semana de trânsito nacional, é simulado o que está acontecendo aqui hoje, que é um simulado com duas vítimas, um condutor de um veículo automotor leve, uma motocicleta de acidente urbano. Ele demonstra o trabalho diário do Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com os demais órgãos do Sistema de Defesa Social, onde servirá de reflexão para os usuários de rodovias e no trânsito urbano também, quanto aos cuidados da condução de veículos automotores nas rodovias estaduais, federais e áreas urbanas. É comum esse tipo de acidente em Teufatórios? Infelizmente, a gente atende ocorrências de relevância no centro da cidade, em relação à rodovia, inclusive com vítimas fatais. Isso tem preocupado as autoridades no sentido de atentar contra as velocidades das vias, das áreas urbanas, contra as rodovias estaduais e federais. Cor 1,2 1,2 1,0 e verdades, aqui queira, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.